Galera, me perguntaram aqui na live qual é a diferença entre o modo normal e o modo Iron Man. Existem algumas diferenças importantes sim, se você é novato, se você está começando um jogo, é bom que você saiba disso. E tem a ver com a sua progressão no jogo. Quando você está jogando no modo normal, a primeira coisa é, você consegue salvar a qualquer momento. No Iron Man também você consegue salvar a qualquer momento, mas principalmente você consegue dar load no game a qualquer momento. Então você pode, antes de uma grande batalha, por exemplo, salvar o jogo, tentar fazer a grande batalha, se você perder, pode simplesmente vir aqui, dar load no jogo onde você tinha salvo e fazer a grande batalha de novo. Isso é uma das possibilidades do modo normal. O ruim do modo normal é, você não consegue ganhar as conquistas. As conquistas obrigatoriamente você tem que estar no modo Iron Man e a enorme diferença do Iron Man é, você consegue salvar a qualquer momento. O jogo vai salvando para você em diversos momentos, em escolhas, em tiques mensais, tiques anuais, ele vai fazendo esse save gradual para você. Contudo, você não consegue dar load game. Você não consegue salvar o jogo aqui, fazer a grande batalha, perder a grande batalha e tentar dar load no jogo de novo. A não ser que você use alguns macetes, você não consegue fazer isso. Não deveria conseguir, por exemplo. Então a enorme diferença dos jogos é isso. No normal você dá load game, você não ganha conquistas. No Iron Man você não dá load game, mas você ganha conquistas do jogo. É isso.